Vocês lembram, gente, que ontem eles foram participar de uma prova que dava direito a se livrar da zona de risco, Ventura? Eu lembro. Lembra disso? Pois é, apenas três saíram vencedoras. Olha. Era um trio. A Lari, Medrado e Nick. Vamos achar elas aqui, ó. A Lari Botinho foi que venceu também. A Medrado que vem logo em seguida da Lari. Olha aí a foto da Lari, maravilhosa, né? A Lari também arrasando. Aí vem ela. Medrado. Medrado também. Ah, entendi. Depois dela vem a outra. É, vem a Nick. Elas venceram a prova e ficaram de fora da zona de risco, Ventura. Mas o jogo continuou lá na vila, viu?